É uma satisfação pela segunda vez receber a presidência pro Tempo do Mercosul. Quero agradecer a todos a colaboração por ocasião do nosso primeiro mandato. E tenho certeza, com fé em Deus, a nossa reunião presencial em dezembro, com os nossos povos já vacinados, com toda certeza o Brasil estará brevemente colaborando com os senhores na tocante à vacinação, porque já estamos na iminência de começar a produzir vacinas aqui. E nós só estaremos bem aqui no Brasil se todos os nossos irmãos estiverem bem aqui na nossa querida América do Sul. Dizer em especial ao presidente da Argentina que a única rivalidade entre nós vai acontecer agora no próximo sábado no Maracanã. Eu vou adiantar o placar. 5 a 0. Levantou a mão? 5 a 0. Fora isso, pesado Fernandes, o Brasil só irá bem, só estará bem se a nossa querida Argentina, nosso querido Uruguai, o nosso Paraguai do meu irmão paraquedista, marido e demais países que nos circundam também estiverem bem. Os nossos países têm um potencial fantástico. Obviamente, o do Brasil é uma obra pela sua extensão territorial. E a nossa união, o nosso entendimento, o nosso amor à democracia, o nosso amor à liberdade nos fará, fará cada um de nós uma grande nação. Quanto mais independentes, mais irmanados nós tivermos com esses princípios, eu como cristão, tendo Deus acima de tudo, melhor para todos nós. E todos vocês, meus cumprimentos. Tenho certeza que, com o nosso entendimento, no final deste ano, teremos o Mercosul livre de algumas amarras, mais ágil, mais próspero e gerando, além de divisas para os nossos países, e empregos tão importantes para todos nós. A pandemia, pelo que eu te indico, graças a Deus, está indo embora. A condução da mesma aqui em nosso país coube, basicamente, a governadores e prefeitos. O meu governo nada fechou o tocante ao comércio, até porque não tivemos, até hoje, a comprovação científica de lockdowns ou de toque de regolher. E eu sempre respeitei, acima de tudo, a liberdade do ser humano. Creio que isso é a intenção de todos nós. Estive há pouco, no Equador, quando o nosso presidente assumiu o Polar. Estamos estudando a possibilidade, tendo em vista a questão de agenda, o mesmo no tocante ao Peru. E assim nós faremos, enquanto for possível, visitá-los. Bem como, dizia todos os senhores, o Brasil está de portas abertas para recebê-los com o maior orgulho, com o maior carinho e consideração que vocês merecem. Tenho certeza que, com esse espírito desarmado, o nosso futuro será promosor. Muito obrigado a todos os senhores e que Deus abençoe a todos nós. Apoio 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 Obrigado.